Os dois candidatos à segunda volta da eleição presidencial na Ucrânia estiveram em campanha em Paris e Berlim. Volodymyr Zelensky, o favorito nas sondagens, encontrou-se com Emmanuel Macron ao princípio da tarde. Depois foi a vez de Petro Poroshenko, o presidente sessante, que surge em segundo lugar nas intenções de voto. Em Kiev, a recepção de Zelensky ao mais alto nível não ganhou bem, mas Macron tenta agir em função das previsões de voto dos ucranianos. Poroshenko foi a Berlim falar de segurança, cooperação económica e investimento, mostrando que tem um programa político para a Ucrânia e não deixou de lançar farpas ao rival no viço nestas andanças da política. Temos políticos que não pertencem ao sistema, mas isso acontece também na Europa. A Ucrânia não é exceção, afirmou. A eleição é a 21 de abril. A campanha eleitoral é seguida de perto por Paris e Berlim. A França e a Alemanha, juntamente com a Rússia e a Ucrânia, fazem o chamado formato da Normandia, que enquadra as discussões sobre o processo de paz no leste da Ucrânia.